E aí, beleza? Mais um vídeo aqui no canal pra você. Eu sou o André Bona, do Blog de Valor. Então, se você está vindo pela primeira vez no meu canal, não se esqueça de se inscrever nele e marcar aqui pra receber as notificações, ok? Bom, hoje eu vou falar pra você sobre uma dúvida muito comum, que é o seguinte, quando investir na Selic? O mercado gera muitas dúvidas. Suas incertezas dificultam uma escolha sobre a outra. Toda vez que você tem que escolher os investimentos, fica uma confusão. Mas em palavras bem rápidas, muito rápidas mesmo, e resumidas, eu vou explicar isso pra você. Então, não se expande se o vídeo hoje for muito curto, porque ele vai ser curto, né? Então, a qualidade dele é mais importante. O tema completo, o tema vai ser completo, mas eu não vou me estender muito, né? A não ser se eu vou ficar enrolando aqui igual eu estou agora. Bom, em primeiro lugar, o investimento atrelado Selic, ele sempre renderá, de alguma forma, proporcional à taxa Selic. Então, se você tem uma aplicação atrelada Selic, quando a Selic está baixa, seu retorno vai ser baixo. Quando ela estiver em alta, seu retorno será mais alto. Isso é óbvio, mas isso não é o único caso em que se utiliza a taxa de juros pra investir. Não é só quando a Selic está em alta que eu vou investir na Selic. Há outros casos, há outros casos que investir na Selic é recomendado, mesmo que ela esteja numa taxa mais baixa do que o normal. Esse é o caso quando você necessita fazer um fundo de emergência, uma reserva de emergência. Fundo de emergência não, reserva de emergência. Por exemplo, no Tesouro Direto, o título Tesouro Selic é o mais adequado pra essa necessidade. Porque nesse caso, se você aplicar num título pré-fixado e precisar sacar antes do vencimento, você pode perder dinheiro. Se você aplicar no Tesouro IPCA e resolver resgatar antes do vencimento, você pode perder dinheiro também. Porque nesses dois casos, há um alto componente de taxa pré-fixada. E isso vai fazendo o título oscilar até a data do vencimento final. Já se você efetuar um resgate antecipado no título do Tesouro Selic, você não vai perder. Por quê? Porque todo dia ele vai sendo atualizado pela Selic do dia. que é a chamada Selic Over, que acontece diariamente. Então, você nunca vai perder uma quantia significativa no Tesouro Selic. Não vai, ele sempre vai render positivo. Na verdade, você vai ter uma taxa muito próxima da taxa diária da Selic, apropriada pelo prazo em que você manteve o investimento. Então, se você manteve o investimento por, sei lá, 220 dias, então você vai ter os dias úteis aí, nos dias úteis, a atualização do título pela Selic Over. Então, são esses dois casos principais, que tornam o investimento atrelado da Selic uma opção que faz todo sentido. Na verdade, tem até um terceiro, que é o seu nível de conhecimento, que também é importante. E aqui no canal, muitas vezes eu falo, e isso eu não vou me cansar de repetir, que o investimento tem que ser feito de acordo com suas necessidades. E se o seu nível de conhecimento for ainda muito baixo, é importante que você use o investimento atrelado da Selic, porque ele é extremamente conservador. Porque ele sempre vai render positivamente e acima da poupança. E você não vai ter susto, nenhum tipo de susto, e nem vai precisar se aprofundar muito num primeiro momento. Então, são esses três casos. Quando a taxa de Selic está em elevação, ele vira vantagem no sentido da rentabilidade. Quando você precisa de um dinheiro que você pode precisar, a qualquer momento, com uma reserva de emergência, independente da rentabilidade, ele te dá liquidez sem riscos. Então, isso é importante. E quando o seu nível de conhecimento ainda é muito baixo, é uma modalidade mais conservadora que existe depois da poupança. Certo? Aliás, melhor que a poupança. Tá? Então, não se preocupe se você tem pouco ou muito dinheiro. O melhor de tudo é você ter a atitude de dar esse passo. Então, se você está na poupança hoje, você dá esse primeiro passo e dê esse primeiro passo no Tesouro Selic, por exemplo. que o dinheiro, a acumulação de patrimônio, vai se dar no seu processo ao longo do tempo. Mas, com isso, o que é importante é que você não saia colocando o seu dinheiro em qualquer buraco. Então, assim, pesquisa, estuda, entenda a aplicação que você vai iniciar, que você pretende iniciar. Mas, se você ainda não está totalmente seguro, quanto ao que você vai fazer, os seus conhecimentos, vá ao Tesouro Selic e seja feliz. Beleza? Dica rápida de hoje, simples e prática que você pode executar com tranquilidade e que vai fazer diferença na sua vida financeira. Então, se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações e entre lá no meu blog, o blogvalor.com.br, cadastra o seu e-mail, que eu vou mandar várias, várias, várias informações por e-mail para você. Tá bom? Então, te desejo todo sucesso financeiro na sua caminhada aí e que eu possa acompanhar durante toda a sua trajetória aqui pelo canal. Um abraço. Tchau, tchau.